E hoje a Rose falou pra mim uma coisa que eu achei super genial Imagine você unir a necessidade, que é usar óculos, com a satisfação de ter um óculos lindo Olha esse aqui, ela pegou um óculos exatamente no tom da minha roupa Olha isso aqui gente, ele é nude por dentro, tem dois tons de um verde azulado Combinando com exatamente a minha roupa, você combinando com a sua, arrasou Então, e você sabe que não tá combinando só com a minha roupa, né? Tá combinando com estilo, tá combinando comigo Esse óculos tá combinando com você, com o tom da sua pele, com a sua sobrancelha Então é um óculos que tem tudo a ver com você E como a Rose me disse um dia desse, óculos tem que ser igual calçado A gente tem que ter vários pra combinar com uma roupa, com um momento Um dia você tá meio assim, você já põe um mais colorido, enfim Mas agora tá chegando a hora de a gente falar de óculos pra quem? Pros pais Pros pais, muito bem E pros pais tem bastante, olha, tem até o embrulho do dia dos pais A embalagem tá bonita, hein? Isso, olha, é bem exclusivo, os modelos são bem diferenciados Tem óculos pra todo estilo de pai, Cida? É, fala um pai assim, o meu, por exemplo Que é um senhor, mais clássico Que precisa de um óculos pra proteger do sol ou pra grau Qual você indicaria? Ó, o óculos, até no entanto, o óculos que seu pai fez Foi uma peça mais tradicional assim e foi colocada uma lente Transitions nela, né? Ah, é, foi esse aqui, né? Isso, uma peça dessa daqui, ela pesa 13 gramas só E aproveitou e colocou uma lente Transitions no óculos É aquela lente super moderna que você sai no sol Com a radiação ela já escurece Já escurece, não precisa nem ter dois óculos Se bem que aqui tem uma promoção Gente, tem uma promoção que é imperdível Você compra um óculos pro seu pai E leva um pra você pela metade do preço? Metade do preço O segundo óculos sai pela metade do preço Metade do preço Pode ser os dois de sol ou um de sol e um de grau E isso pode ser Exatamente Olha só, e o que você me diz dessas... O que que... A gente fala muito de óculos feminino, aqui tem uns óculos femininos, né? Olha só, tem várias cores E pros homens, existe moda pra óculos masculino? Sim, existe estilos, né? Uma pessoa que ela é mais esportista Aí tem as peças mais esportivas Que no entanto, é uma pessoa que usa capacete, usa muita moto Você pode pegar uma peça aqui Com a curvatura dela é mais base 6, base 8 Porque daí a hora que a pessoa tiver com o capacete Não pega as laterais do óculos Ah, nós temos que pensar em tudo, hein? Ai, tem E na hora que comprar, pode ficar tranquilo Que aqui dá todas as dicas pra você Aliás, gente Eu sempre falo pra vocês que eu conserto meus óculos aqui Porque eu não sei o que eu faço Porque eu vivo quebrando meus óculos Eu tinha um óculos escuro Antigo Todo arriscado Eu trouxe aqui o Theo Que é um paizão Vou dar até... Foi uma fazer homenagem pro Theo No dia dos pais Fez uma mágica Que ele passou no ultrassom Como que é isso? Ah, então A gente tem uma máquina aqui Ela chama Ultrassom Você coloca a peça dentro dessa máquina Com produto adequado Olha Então a armação fica novinha Bom, então isso aqui Armação e lente, né? Porque a lente também foi... Isso então faz parte do pronto socorro do óculos Certo Esse ultrassom Ele limpa até os vãozinhos da lente Entre a armação e lente Sempre fica aquela sujeirinha meia verde Tinha Isso Aí tira tudo Bom, gente É isso aí O convite é vocês virem até a Só Óculos Bem em frente às casas pernambucanas Compre o presente pro seu pai Divide Fala as facilidades de comprar óculos De comprar um presente pro pai Você pode parcelar em até seis vezes Sem juro nenhum Você que tem convênio Pode parcelar também pelo convênio Tem um desconto do convênio Você não precisa pagar também com o cartão Você pode usar o telecheque O que a sua empresa disponibiliza pra gente, tá? Ou você também pode fazer em seis vezes Sem juro nenhum Sem entrada, né? Porque você paga no cartão E se você não Ah, eu não vou dar outro presente pro meu pai Mas eu quero me presentear Você vem aqui, compra o teu óculos de grau E leva o teu óculos de só pela metade do preço Mas e contar que se você der um óculos pro seu pai Cada vez que ele olhar no espelho Ou que ele pegar o óculos pra sair de casa Ou pra usar Ele vai lembrar de quem? Vai lembrar de você, com certeza E você vai unir o útil, o agradável Ele sempre vai estar usando o óculos com a proteção E o agradável de saber que a pessoa que te ama tanto Te deu esse presente Na verdade, é como você disse É a necessidade com a satisfação Isso daí Excelente união Excelente união Aqui tem todas as melhores marcas E todas as lentes de óculos de sol Ou de grau tem protetor Sim E proteção Isso, proteção 100% Tá certo Fica a dica pra vocês Faz o convite, Rose Pessoal, olha Estamos aqui em frente A Casas Pernambucanas Esperando por você Aqui, ó Com o presente do seu pai aqui na mão Vem aqui Se caso você escolher um óculos Seu pai não gostou muito Ele pode vir aqui Trocar o óculos Ou traz ele junto Isso Ou traz o seu pai junto, né Mas a gente tá aqui Esperando por você Vem com a gente É isso aí Chega de lembrancinha Dê presentes duradouros E de qualidade Eu assisto a tenda da fila Uhul